Vigazinho não, caramba! Bebe aqui com a gente. Seu tofu, não tá vendo? Que é aquele, que é especial. Qual o nome mesmo? E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Rari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Tentém! Jogo delícia de... Ai, criatura que a gente aperta até virar suco! Mas se você perdeu qualquer outro episódio, ou tá curioso como essa jornada começou, relaxa, dá uma olhada no card ou no link da descrição, que tá todos os episódios lá na lista, beleza? E já deixa aquele like, se inscreve no canal, aperta o sininho pra não perder nossos vídeos, segue a gente nas redes sociais aí. Inclusive, esse programa é feito em live, então fica de olho lá, beleza? Links todos na descrição. Tá bom. Olha a monja, oi monja! Olá, forasteiro! Olá, moça de aparência suspeita! Como se treinadores estrangeiros perseguindo um cara não fosse nada suspeito! Como você sabe que... Ah, ele é um ladrão de Tentém digital! Pode ser verdade, mas qual você acha que foi a motivação dele, Hyrule? Nossa primeira conversa já está longa demais, vamos deixar o Tentém conversar, hein? Nossa, eu fui super grosso com ela! E ela é a monja, né? E olha só, ela também é um Tentém digital! Então tá, né, lindona? Vamos lá, level 54, O AB 10, mano... Vamos dar um balsam pra Rafiki, que vai... Pra Rafiki, né? Talvez ela não morra! Dá um soco nesses dois! A eletricidade não ia fazer nada mesmo! Só o status de pedra da Rafiki agora! Né? A gente pode dar um... A gente pode dar um gancho aqui... E eu podia dar um mini dash no Galvonid, mas... Ela tá expulendo alguma coisa, né? Mas é que tá fazendo alguma coisa que gasta, vai! Tá, o AB 10 foi! Tchau! Boa! Não morreu! Caraca! Os bairros, perfeito! Tá bom! Pante! Dê esse bicho! Tira nada, mas ajuda! Vai! Vai ter uma pedra na casa! Toma! Ok, eu vou desarmar! Todo mundo tá usando desarmar aqui! Vou ter um... Bom... Toma o chute! Admiral, flex! Muito bem! Caramba Ah, fica que os decks estão No final, né? Essas técnicas não são dos Velsoto Isso é, reconfortante Então ganhamos 402 dinheiros Muito interessante Mas eu não tenho certeza Por enquanto é o suficiente Tenho outras coisas para resolver E é uma velha estranha que sumiu Ah, tá bom Tá, o Romulo está escapando pelos campos de arroz Eu preciso correr atrás dele Ah, o tiozinho era luta também Não me diga que você é amigo do Yuta e da Yuko Sou Droga Ai, ai Seus filhos, né? Bom E ele quer lutar Por quê, né? Olha Vem o chão Caraca É um Scaravolt Tá bom Ele se buffou Mas perdeu metade da vida Uma questão ainda Vou bater nele aqui Calma aí Ele é bem forte Leva 71 Rapaz O Zex O Zex é, lamentou muito Porque a gente tinha a vida Para não comentar Tudo bem O que a gente precisa dar level Para a Samuka Beleza Vamos usar o gancho de novo aqui E a Samuka Usa a lâmina de vento Isso O gancho foi suficiente Muito bem Aí, a Samuka ganhou bastante XP E eu não sei que 12 dinheiros E é isso, moço Precisava curar o meu Tentém? Precisava, né? Tem multas aqui O que é isso aqui? Esclama é o solto Isso aqui? Vamos ver Guarda voluntária Ah, Hayro Agente especial Hayro Desculpe A gente quiser Agente especial Ah Venha comigo Ele está escapando O que? Quem? Estamos aqui para ajudar Agente especial Quem devemos deter? Omura Ele é um ladrão Ei, Sargento Talvez seja aquele cara de jaleco Que vimos Passar aqui um tempinho Correndo como um louco Isso, deve ser ele Sim, ele mesmo Ah, não se preocupe Agente especial Podemos pegá-lo É um beco sem saída Não tem como ele escapar Dois homens meus Estão do outro lado Do salta pedras Eles vão pegá-lo Dê aquele rádio Equipe Roy Cam Equipe Arroz falando Temos um suspeito Seguindo até aí Um homem correndo E de jaleco Vocês devem detê-lo E prendê-lo Até a chegada De um agente especial Equipe Arroz Câmbio, desligo Pronto, Hayro Já pode descansar Não tem como ele fugir Valeu, sargenta Estamos só fazendo Nossa parte Agente especial O que você quer Com aquele cara? Ele é um ladrão Tá Plano é encontrar E atacar os Até lobos, certo? Agente especial Como o seu trabalho acabou? Que tal? Vem que tem Claro, devo essa Vocês, né, garotas? Porque a gente Tá perseguindo Todo mundo E todo mundo Fala assim Ah, tá tudo bem Para aqui Luta comigo Depois você continua Correndo Aí o perseguidor Espera É? O perseguidor Não, o perseguido Espera Aqui tá fugindo Espera Não vou esperar Você lutar Depois eu continuo correndo Ai, vou te falar Essa galera aqui, hein Toma eletricidade Só cara Toma um soco No seu carro Tchau, bem-vindo O Adoro Bônus Ele não é todo Sozinho Se quiser que a Rafiki Tá sem vida Então Tudo bem Vamos chamar O Vulcain Ixi, o Tortenit Por essa eu não tava esperando Não Tortenit Eu não tava esperando Não Vamos lá Uma torrada Número do ouro Ai, vai doer Vamos lá O Vulcain Aguenta Aguentou Acabou Com o Tortenit Tchau Dovucain Ó, aqui o Tartelote Também Oi, Jesus Eu vou dar uma pedra Aqui Vamos dar uma baixa Voltagem ali É isso Tchau Duroboros Olha a bola de pedra Nossa, eu vou tentar Entrar junto O Belo também Eles tem mais, né O Vulcain A gente vai ter que esperar O Belo ainda consegue atacar Vou dar baixa voltagem Tirou o suficiente Pensei que eles tinham mais Tentão Não foi essa Dessa vez Tá bom Tínhamos 677 dinheiros Obrigado pela batalha, gente especial Pode seguir Meus homens Vão estar no final da trilha Valeu, Sargento Tá bom Mas eu preciso me curar Sargento Me curar Eu vou ser obrigado A usar Bomba de fumaça De novo E lá Me curar E vocês estão me tirando Aí tem um Uta aqui É o Uta E o Yuko Airou O que você está falando Tanto dos véus soltos Papai disse que não é legal É, tanto faz Ah, vamos lutar, vai Não quero ficar falando Com vocês, não O diálogo de vocês Pode até ser legal Mas, ah, blá 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 Beleza Vamos ver aqui Luta Luta Bomb de ore Eu sei Não, dá pra bater nos dois De algum jeito Nossa Oi, tadinho Olha, dependendo do ataque Que ele dá de brilha De uma forma de frente Olha Esse é o É o O bleep Olha só A pré-evolução Daquele lá Que a gente enfrentou Né Bora lá Dá uma pedra Na cabeça dele Muito bem Muito bem Ele ali nem brincou Ele tem um ampli Tá bom? Ele tem um ampli Vai tomar soco na cara E uma programinha de leve Beleza, beleza Vamos lá Não sou o Max 778 dinheiros Muito bem Tá, a gente consegue continuar por aqui Tem um cara pra lutar aqui O que é esse cara aqui? É o Mei Olá Parece que você está com pressa Estou perseguindo o fugitivo Nossa, o fugitivo? Como ele parece? Tá Ele foi pra cá, né? Pra lá, então Vamos Hiokan Hotel tradicional Sipanquiano Olha o Homura Ofegante Cara, já não tenho idade pra isso Perseguições Como se fosse adolescente Oi, Homura Ah, não Sem chance Você é o treinador persistente, viu? Homura Parado aí, seu safado Bom Pro clã É que não vou voltar Pode dizer isso pro general Nem por cima do meu cadáver Espera Você Eu Não estou com os Belsotto Espera Ah, eu não acredito Sério isso? Patins Eu não tenho mais meu patins Sabia que ia precisar de patins Tá, e agora? Parece ser algum tipo de hospedaria Talvez alguém tenha visto alguma coisa É um tiro de escuro Mas é minha última chance Tá bom Vou falar com esses caras aqui Oi, tudo bem? Descente, tem seis Frases, tem seis Ah, vixi Ah, são vocês que deveriam pegar o Homura? Viga assim não, caramba Bebe aqui com a gente Nossa senhora Seu Tofu Não tá vendo Que é aquele Que é especial Qual é o nome mesmo? Ah, desculpa Gente especial, Rairo A gente tá pronto Pro que deve é Vocês estão completamente bêbados Não tamo não Desista Tamo dando na cara Amiga, é melhor assumir Não exagera A gente não bebeu-se um pouquinho É, valeu por nada, gente Viu? Obrigado, viu? Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Bora continuar aqui, né? Bom, tem bastante gente Tem lugar pra salvar aqui Vamos curar os Tentens O que ele vende aqui? Vamos ver Se os Tentens estão cansados De comer arroz Pegue aqui Algumas guloseimas pra eles Você recebe muitos clientes aqui? Claro Recebo menos Que os meus colegas na cidade Mas sim Tem um bom número de clientes A maioria aqui Muitos trabalhadores Do campo de arroz São ávidos Treinadores Tentens E é mais prático Que voltar a Nova Edo Você também é um treinador? Na verdade, não Só tô querendo juntar Dinheiro aqui Pra estudar Esse engenheiro de aeronaves Beleza Deixa eu ver o que você tem Pra comprar Tá, ele tem bomba de fumaça Super fragrância Fragrância máxima Olha só Nunca testado em Tentenho Ou em Humanos Esse aroma concentrado É repelente Muito poderoso Entendi Tá, tem card comum Plus, plus, plus Os bálsamo comuns Não tem, né? Os bálsamo plus Acho que a gente tá precisando Comprar uns, né? Revive Revive total Revive poderoso Procurar tudo Tá Oi, tudo bem? Katajiri Estou procurando por Homura Homura, o cientista do laboratório Nanto? Eu ouvi conversando com uma mulher Há algum tempo Naquele sofá nos fundos Obrigado, senhor Oi Ele é o mestre Dê uma olhada no cardápio Isso tudo é o que eu tenho Contanto que Eu tenha os ingredientes Atendo qualquer pedido dos clientes Essa é a minha política Tá bom Estou procurando Pro Homura Não conheço ninguém Com esse nome Tá bom Com quem ele conversou? Não sei Com alguém lá nos fundos Pergunte a Naoki O rapaz naquela mesa Talvez ele saiba Bonitinho Tem uma piscininha Aqui Um Ofuro Sei lá Oi Ela é a Naomi Ah Sabe uma coisa Que eu não gosto Em Osenshima? O papinho Desse pessoal estranho Bom Entendi Desculpa Incomodar Não mais Oi moça Tudo bem? Ela é a Hanna Olá Oi É Está tudo bem? Claro Estou bem Na verdade não Meu nome é Hanna Estou tirando Uns dias de folga Do trabalho Longe da cidade grande Ah Meu nome é Hyde Eu sou treinador Ah Gosto um pouco De treinar Tem tem Às vezes Nada muito sério Não estou nem Em um dojo Mas Faço mais Por passatempo Dizem que aqui É um bom lugar Para treinar Você parece preocupada Quem eu Na verdade Quer dizer Tudo bem Não quero incomodar você Com meus problemas Ou preocupações Ou qualquer coisa Do tipo assim Meu avô Ele é bem ranzinza Mas eu amo muito Era para eu Era para nos encontrarmos Aqui ontem Ele é muito ativo Adora viajar por aí Minha avó E ele Costumavam viajar Bastante Mas agora ele Que ela faleceu Ele não tem mais vontade Mas a gente sempre o incentiva A não parar Sabe Para se sentir vivo Estou feliz de verdade Por ele ainda viajar E não só ficar em casa Sentindo triste Então falei para Nos encontrarmos aqui Mas ele ainda não apareceu Estou começando A ficar preocupada Onde ele foi visto Pela última vez A última notícia Que eu tive dele Ele estava em Tukima Minha avó E ele Adoravam andar de patins Nos campos de cristal Da cidade baixa Ele me disse Na carta Que escreveu Que queria voltar Na última vez Para se lembrar dela Depois disso Ele deveria pegar A aeronave Em Nova Edo E se encontrar Comigo aqui O que você acha Que aconteceu? Ah, não sei O que pode ter acontecido Sei lá Tá Você poderia Procurá-lo Para mim? Eu sei que estou Pedindo muito E que Provavelmente Não é nada Tá bom Eu procuro ele Para você Não tem problema não Eu vou encontrar Deixar Pegamos uma quest Aqui Nova Beleza Oi Naoki Comida daqui É incrível Ah, Gloseiros Estou procurando Um homem de laboratório Danto Ah, tinha um homem aqui Vestido com aqueles Caros de laboratório Ele saiu Alguns minutos Estava sentado no sofá Da minha direita Estava com uma moça Muito inteligente Tá Não sabe por onde Com o que conversaram Tashi Tarama Shiratama Nunca eu vi esse nome antes Nem eu Tá bom Pode comer aí Obrigado, hein Tá Não posso perseguir o Romura Pelo cristal E aquela moça Shiratama sumiu Tá bom Eu peguei um chá verde Uma adorável xícara De chá Do É Do Ryokan Ao descansar Remove os efeitos negativos De resfriamento E congelamento E recupera 40% Do vigor máximo Olha aí Muito bem, né Tá Vamos lá Aí E essa moça aqui Hikaru Tá E Essas pessoas aqui Oi, também Tá Vocês não sabem de nada, né Bom Vamos sair daqui O que a gente pode fazer agora? Se a gente tentar vir aqui A gente não consegue fazer nada, né Opa A gente consegue vir pra cá Tá Aqui Abriu o mapa pra gente aqui Tem uma coisa pra lá Vamos lá Um item aqui Maçã vital Ok E tem Ah, olha só Ó, ela é A Eremita Poucos vêm até aqui E a propósito É assim que eu gosto Ah, por quê? É mais fácil de meditar Sem estar cercada De pessoas Resolvendo as questões Mundanas delas Se não tem mais nada Pra resolver comigo Agradeceria se me deixasse Voltar a meditar Deixa eu te perguntar uma coisa Ah O Santuário de Nova Edo Perdeu o poder dele Não é possível perder Aquilo que nunca se teve É o que eu Tento ensinar Aos cientistas da cidade Mas O que o coração não aceita Os ouvidos não escutam O poder de um lugar Vem dos espíritos Que habitam nele Antes de ser invadida Aquela caverna Era o lar De espíritos ancestrais Elétrico De Sipanku Como você se sentiria Se um dia Um bando de Tentê Invadir sua casa E Decidisse que ela Tinha poder humano E que deveria ser Reformada Para satisfazer As necessidades dele Ah Eu ia sair dali Exatamente Porque os espíritos Deveriam suportar Transgressões De nós Humanos Não queríamos tolerar Os espíritos Saíram Do Santuário deles Foi modificado E agora Eles recusam a voltar Não posso culpá-los Por isso É o direito deles Como podemos acalmá-los Faço a mesma pergunta De antes O que os invadores Deveriam fazer Se fosse a sua casa A gente pode falar Que a gente pode correr Pelado pela cidade Não, mas eu acho Que a gente podia Se desculpar e sair Isso seria o ideal Mas eu conheço As pessoas da cidade Elas nunca Vão desistir Então Já que não é possível Expulsar os intrusos O melhor a se fazer É bolar algum acordo De convívio pacífico Como? Primeiro É preciso fazer Uma oferenda Para compensar As transgressões Depois Demonstrar boa vontade E se eu conheço Bem os espíritos Qual seria Uma oferenda adequada? Saque Como todo mundo Os espíritos Também gostam De uma bebidinha Isso não é tudo Mas já seria Um bom começo Posso demonstrar o que? Um gesto simbólico Para mostrar Que você gosta deles E que quer que voltem Algo que os faça entender Que os espíritos Digitais Não são invasores São amigos O que todos os espíritos Adoram É uma demonstração De poder Temtem Essa é a principal Forma De expressão deles Mostre como Temtem digital É em ação E eles vão gostar Dos espíritos digitais Beleza? Pode deixar comigo Não esqueça Primeira oferenda Depois da demonstração Tá bom Comprou um barril De saque Caraca Beleza A gente até consegue Ir até ali Mas não consegue Explorar o resto Tá bom Vamos lá A gente com o mestre Aqui A gente consegue Comprar um barril De saque Certo? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá Você tem saque? Tenho Mas Você tem idade Para beber? Eu preciso Para uma oferenda Para os deuses Ah Então a questão é outra Oferenda para os espíritos Muito bem Acho que eu tenho Um barril sobrando Só um minuto Aqui está Às vezes Os sacerdotes Vêm Para pegar Esse saque Em particular Meu tio Que produz Ele usa O melhor arroz Da região Pode pegar Muito bem Pegamos O barril de saque É isso aí Os meus melhores Desejos Dos espíritos Da nossa terra Valeu Tá A gente pode Levar a oferenda Faço a mínima ideia De onde eu tenho Que levar Essa oferenda Provavelmente Lá na cidade Em algum lugar Do tipo Por aqui Por ali Ou aqui Que lugar é esse aqui Será que o Romura Fugiu para cá E não para cá Não O Romura Subiu O que será Que a gente tem ali Não sei Aqui a gente Não tem mais nada Para fazer Vamos voltar E aqui também A gente não tem mais Nada para fazer Mas como eu salvei Lá do outro lado Eu vou ter que andar A pé aqui Não vai ter jeito A gente vai passando Por aqui É A gente achou Esses tentenhas A gente não quer Bora aqui Para lá E acolar Vamos só Passando por aqui Nossa Que tentenha Da hora Vamos registrar ele A gente pode Falar com ele Falar com o Pei-Pei Falar com o Pei-Pei Que sense Posso ver Que eu posso interagir Com o Pei-Pei do moço Eu não posso Tá, beleza Vai Eu não acredito Que num lugar Desse tamanho Só tenha aquelas Duas caixinhas De item Estou Pasmo Novaedo Voltamos para a cidade Cadê ele? Ah, tá Bora Vamos entrar aqui Muito bem Gurus tem tem aqui Vamos ver o que ele vende Ah, beleza Não vende bálsamo normal Nada no cofre Vamos sair Vamos ver A gente tem Caramba A gente tem muita coisa Para fazer aqui Muita, muita coisa mesmo Tá O que a gente faz primeiro Eu estou curioso Daquele ponto de interrogação Lá embaixo Mas eu acho Aquele ponto de interrogação Lá embaixo É o da cientista O que está acontecendo aqui Desculpe, camarada Não posso conversar agora Estou tentando convencer o público A... Espere Que medalha é essa? Você é do congresso? Ah, me chamo Jairo Sou agente parlamentar Pelo pessoal Era justamente você Que eu precisava Pode falar com eles Por favor Não precisa ser de grande discurso Só algo para convencê-los A se juntarem ao congresso Contra os Belsotto Ah, isso parece Politicagem, cara Mas eu tenho que fazer, né? Eu falo, vai Espeitável público Com vocês, Jairo O agente especial Do congresso do arquipélago E veterano Na batalha de Uhuru Daí, cidadãos da Nova Ieda Tudo bom? Deixa eu me contar O que houve em Kistula Para vocês Né? Nossa, nem lembro mais Nossa, o golpe final do que, hein? Nem lembro Foi em... Acho que foi na Operação Presa, né? Sei lá Contra o General X Não sei o dojo Local de vocês Tá, valeu por tentar Nós ganhamos mil Mil de dinheiro Olha, se tinha alguma coisa Para ganhar muito forte aqui Eu perdi Eu acho que já foi Tá bom Vamos entrar aqui Oi gente, tudo bem? Oi, alô? Ninguém no primeiro andar Oi Confundo, meu querido Primeiro e segundo andar Oi O que é que eu tenho que achar dele aqui? Tá, achei o celular dele Tô clicando nos lugares Para ver Se eu acho as coisas dele Notebook Bem aqui embaixo Previsível Celular Clicando em tudo Roupa Deixa eu tirar uma coisa aqui Não Foi tudo, né? Aqui estão Ah, pelo Pansol Muito obrigado, colega Agora me lembro Onde estava Encontrou aquele mangá Vingança de Turai Volume 3 Não, quer que eu procure de novo? Pois é, acho que não está aqui Emprestei para o cara Andar debaixo Pode pegar lá para mim? Beleza, farei Vamos Vou andar debaixo O cara confuso Já estou procurando aqui Mas eu vou falar com ele Ah, com ele aqui? Será? Ele está aqui, né? Ué Aqui é o... Cuidado Quer ver que é nesse andar? Estou aqui pelo mangá Vem Pode me dar o mangá, moço? Ah, ele nem ligou Eu tenho que buscar É isso Tem que procurar Tá Doce de Toranja E Saborosa Mas não tão saudável Quanto a verdadeira Subitai Um PT do vigor Bom Cadê O mangá? Esse lugar está uma zona Onde que está o mangá? Ah, aqui Tá, beleza Beleza O cara emprestou O cara emprestou O que foi emprestado para ele Uma menina Uma menina que nem sabe o nome Ele só emprestou Assim Que se ganha, né? E é um problema, né, meu? Tá Vamos subir aqui Tem muita coisa nessa cidade, gente Vou entrar aqui O que tem aqui? Boa de casa Oi, menina Tudo bem? Estou aqui pelo gibi, moça É, está aqui Está aqui onde? Ah, ele me deu aqui o mangá Beleza Adorei sua roupa Tá bom O que você acha do manote? Está afim de mim? Ele é um idiota Perteza, vai fundo Mas nunca emprestou o gibi para ele Tá bom O que eu posso fazer aqui? Ah, posso devolver o gibi lá, né? Questzinhas pequenas Era no um? Não, era no dois Aqui Oi, cara Também voltei Deixa eu desmangar Calma aí Não, foi nada Tá Técnica de meditação Espiritismo Bem simples, tal Ganhamos o MT-032 Renovar Ó Já estava na hora De descansar um pouco Essa técnica Aumenta o ataque especial E cura 6% da vida Caramba Nossa, muito revigorante Obrigado, hein? Será que ela é de planta Essa técnica? Ah, essa melodia Está me lembrando Uma música Música de um grupo Chamado Sing Sério? Da onde? Qual das melodias? Cadê? Viramos agora O renovar Ninguém pode aprender aqui Provavelmente é de planta Essa bagaça Então tá bom Vamos ver aqui O que mais a gente tem aqui A gente tem coisa Fazer lá pra cima Vamos lá Opa Será que é no andar de cima? Ou é dentro do lugar? Vamos ver É com ela, né? Oi Olá novamente Agente especial Sinto muito Mas sem novidades Quanto ao santuário Todas as leituras Estão zeradas E como se estivesse morto Eu trouxe uma oferenda Para os espíritos Pegou o barril Ah, o barril de saque? Nossa Era isso que minha avó Fazia quando eu era criança Quer saber? Pode não ser a solução Mais científica Mas já estou no limite Vai lá E tente Se funcionar Funcionou, né? Bom, você me deixa Entrar no santuário? Tá bom Obrigado, hein? Deixa eu entrar agora, né? Ô, obrigado Vou entrar no santuário Uh! Santuário dos deuses digitais O encontro do velho com o novo Vamos lá Uma moça aqui, hein? Tá Testador digital Não, não Ainda não Precisamos cumprir todos os passos Os espíritos locais ainda estão irritados Precisamos travar mais batalhas Em honra deles Ok Então aqui é o santuário digital E eu realmente preciso Enfrentá-los, é isso? Mas só posso usar Tem tens que tenham digital, né? Tá, depois a gente vem aqui Vamos ver o que mais a gente tem aqui A gente tem mais dois pontos de interrogação E com a nossa dancinha, galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado por tudo Obrigado por estarem aqui e assistirem Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nossos vídeos Comenta aí o que você está curtindo da série E os tem-tens que você mais curte Deixa também nos comentários Nomes de tem-tens Para eu utilizar nas capturas, tá? Eu deixo uma lista comigo aqui E uso todos Quem sabe até o final da jornada A gente não utiliza todos que estão na lista, beleza? Então, muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu E falou Tchau 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 Tchau